Essa mulher, identificada como Tainara Kelly Marques Martins, de 24 anos, sofreu uma tentativa de homicídio e morreu ao dar entrada no Hospital Regional de Extrema na noite do último sábado, no distrito de Vista Alegre do Abunã. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite, em um bar localizado na rua João Bortoloso, Setor 13, distrito de Vista Alegre do Abunã. De acordo com as informações, Tainara discutia com um homem, que seria seu próprio companheiro, conhecido como Neguinho. Segundo informações, ele sacou de uma arma e efetou disparos, atingindo a cabeça da vítima e, em seguida, fugiu em um carro, modelo celta, de cor vermelho. A polícia militar informou ainda que Tainara é de Porto Velho e que nenhum parente foi encontrado em Vista Alegre do Abunã. O corpo foi periciado pela polícia civil e, em seguida, encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Porto Velho. As imagens são de Osinaldo Alencar e Yuri Fragoso para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.